Sorriso e abraço de boas-vindas. Camisa nova, pose pra foto. Olha, se alguém tá em casa aqui dentro, curiosamente, ele é o último reforço a chegar no time. Passa um filme na cabeça, né? Eu sentei aqui agora, realmente a emoção bate bem forte porque eu nasci aqui no clube, né? Eu cheguei no Corinthians, eu tinha 7 anos de idade. Tem uma história, né? Dentro do clube. E retornar depois de 11 anos fora, a alegria é muito grande, né? De lá pra cá, muita coisa mudou no Corinthians. Só que o mais importante é que muita coisa mudou nele também. E às vezes no futebol você traça um caminho que eu acho que não é o caminho correto, né? Foi o que não só comigo, como muitos, né? Acontece até o próprio ser humano. Você dá uma deslumbrada, né? Foram erros, erros que eu reconheço, né? Eu acho que quando o ser humano reconhece o erro, eu acho que é o mais importante. Então eu superei, passei por cima de tudo isso. Em 2005 ele saiu como promessa. Em 2016 volta ao campo no ano que vem. Tempo de sobra pra se preparar e quem sabe reencontrar também o melhor dele próprio. Tem que provar que eu vim pra fazer o melhor, que eu vim pra fazer gols, que eu vim pra correr, pra me dedicar, né? E isso depois é até aceitável críticas, elogios, enfim. Eu sou jogador de futebol, jogador de futebol é aberto pra isso, né? Mas eu tenho que ir dentro de campo mostrar assim o meu valor. Nesses 11 anos muitos outros jogadores passaram pelo Corinthians. Mas um deles em especial é o grande ídolo. Principal referência e inspiração pra que Jô tenha sucesso nesse retorno ao clube. Você pegar minhas entrevistas bem antigas, um ídolo que eu sempre falei foi o Ronaldo Fenômeno. E quando ele viu o jogador do Corinthians, então, pra mim foi maravilhoso, né? Então sempre dentro de campo, sempre foi uma referência pra mim, sempre foi um ídolo. A relação entre o Jô e o Corinthians é uma crônica sobre o tempo. E é ele, o tempo, quem vai dizer se esse menino que retorna é mesmo um bom filho.